Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto da fisico-química muito cobrado em vestibular, que é a termoquímica. O próprio nome já diz, termoquímica é a parte da química que trabalha com calor, ou, sendo um pouco mais preciso, termoquímica é a parte da termodinâmica química que estuda a correlação entre uma reação química e o calor. Você sabe que existem algumas reações que liberam calor, não sabe não? Claro que sabe, quando você liga um carro, a gasolina é queimada, então a combustão, a queima é sempre uma reação que libera calor, reação essa que a gente chama de reação exotérmica. Existem outras reações que não liberam, mas sim absorvem calor. Essas reações a gente chama de endotérmica. Quando uma reação for exotérmica ou exotérmica, ela vai apresentar uma quantidade de calor positiva, claro, ela vai liberar calor e uma variação de entalpia negativa. Isso é importante, porque alguns vestibulares dão calor e o aluno, o candidato, não sabe se aquele calor é quantidade de calor ou variação de entalpia. Isso se confunde no sinal. Tenha muita, mas muita atenção no enunciado. O enunciado vai dizer se a questão está trabalhando com quantidade de calor ou com variação de entalpia. Isso pode fazer com que uma reação exotérmica fique parecida com uma reação endotérmica. Tenha muito cuidado com isso. Por quê? Porque na reação endotérmica, a quantidade de calor será negativa e a variação de entalpia será positiva. Aí você vai perguntar, Mas, professor, aonde vai surgir a quantidade de calor e a variação de entalpia? Elas surgem nas equações termoquímicas. Então a pergunta é, o que é uma equação termoquímica? Não se preocupa não, porque o conceito é bem simples. É uma reação normal. Temos aqui um exemplo, a combustão do metano. O metano reagindo com oxigênio formando CO2 em água. Só que na equação termoquímica, além de representar os reagentes e os produtos da reação, você também vai indicar qual é o calor trocado nessa reação. Vamos fazer uma leitura dessa equação termoquímica? Ela está dizendo o seguinte. Ao queimarmos, reação com oxigênio é combustão. Ao queimarmos um mol de metano, além da formação de gás carbônico e água, essa reação vai liberar. Liberar por quê? Porque o ΔH é negativo. Lembra? ΔH negativo, reação exotérmica. Toda combustão é exotérmica. Então, essa reação está liberando 212,8 quilocalorias. Quilocalorias por mol de metano queimado. Isso é muito cobrado, porque você pode misturar a termoquímica com a estecometria. Ele pode perguntar, olha, qual vai ser o calor liberado se eu queimar dois mols de metano? Aí você tem que fazer aquela famosíssima regra de três da química. Um mol de metano libera essa quantidade de calor. Então, se eu queimar o dobro, ou seja, se eu queimar dois mols de metano, vai liberar o quê? O dobro da quantidade de calor. Saiba mexer com as equações termoquímicas e entenda que o calor faz parte da reação. Logo, qualquer alteração na reação, como inverter a reação, mudar a quantidade dos reagentes ou dos produtos, interfere no calor. Claro, se eu queimo uma quantidade maior, vai liberar mais calor. Se eu queimo uma quantidade menor, vai liberar menos calor. Saiba jogar com as equações termoquímicas e resolver questões de tecometria envolvendo essa quantidade de calor. Ficou claro, então, a explicação sobre a equação termoquímica? Então, um grande abraço e até a próxima!